5 coisas que você precisa saber sobre a tireoide. A quarta é a mais curiosa de todas. E a quinta, você precisa saber se você não consegue controlar a doença. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista, eu reuni os 5 principais tópicos que eu vejo que os meus pacientes têm muitas dúvidas na primeira consulta e que a população em geral não sabe. Então acompanha esse vídeo e você vai saber todos esses tópicos e vai ser muito bom porque você vai conseguir informação que muitas vezes é o que falta para o controle do tratamento. Queria agradecer também os 400 inscritos que eu cheguei na data de hoje. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Dessa maneira você não perde nenhum vídeo. Bom, vamos lá. Primeiro, o número 1 é sobre a levotiroxina, sobre o uso do hormônio tireoideano. O que você precisa saber? O hormônio tireoideano é absorvido no jejum e no hílio, que é uma parte do intestino delgado, que vem depois do estômago. Então ele precisa de jejum para ser absorvido. E esse jejum tem que ser de 1 hora e até 30 minutos seria aceitável para que o corpo consiga realizar a absorção antes da ingestão de alimentos. Na bula está descrito que você pode ingerir o comprimido 2 horas após a última refeição. Porém, se sua refeição variar, a absorção também pode variar. O mais aconselhável é ingerir o comprimido em jejum. Outra coisa muito importante é que tem medicações que interferem na sua absorção, como, por exemplo, o omeprazol, que interfere na acidez gástrica. Então você tem que primeiro ingerir a levotiroxina, o hormônio da tireoide, esperar 30 minutos e depois ingere o omeprazol. Só como o omeprazol também necessita de jejum, você tem que fazer mais um jejum de 30 minutos para aí sim ter os efeitos da medicação. Outro ponto é que você não pode partir o comprimido. Não é aconselhável fazer isso, porque ele foi criado para resistir a acidez do estômago e chegar no lugar de absorção de uma maneira mais íntegra, que é no jejum e no hílio. Então se você corta o comprimido, muitas vezes ele perde as propriedades no estômago e não consegue ser absorvido de maneira adequada. Outras medicações e suplementos, como, por exemplo, o cálcio, o sulfato ferroso, também interferem na absorção da levotiroxina. Muitas situações, como, por exemplo, a atrofia gástrica, também são uma causa de desabsorção do hormônio tiroidiano. Em relação ao peso, será que engorda? Será que emagrece? O que os estudos falam a respeito? O hipertiroidismo, o excesso do hormônio tiroidiano, é uma causa conhecida de emagrecimento. Então ele emagrece, mas muito às custas de perda de massa muscular. Há alguns anos ele foi até estudado como sendo uma medicação para obesidade, só para emagrecer, mas foi reprovado por apresentar muitos efeitos colaterais, como, por exemplo, arritmias cardíacas. E o hipotiroidismo? Será que engorda? Então, foi comprovado um aumento de peso, em média, de 4 quilos. Muito devido à retenção de líquido, à retenção hídrica. O paciente fica mais inchado com a falta do hormônio tiroidiano. Você pode ser a primeira pessoa na sua família a ter a doença. O hipotiroidismo e o hipertiroidismo, eles têm um padrão familiar. Eles são vistos com maior frequência, de maneira hereditária, em pessoas da mesma família. Porém, nada impede que você não tenha nenhum parente e venha a ter alguma doença da tireoide. Outro fato muito curioso é que tem pessoas que acham que essas doenças só são exclusivas de mulheres, quando, na verdade, os homens também podem ter. A incidência acaba sendo maior nas mulheres, mas não é exclusividade. A quarta e mais curiosa de todas é que o mesmo paciente pode ter os dois tipos de doença da tireoide. Como assim? Significa que a mesma pessoa pode ter o hipotiroidismo e o hipertiroidismo, em períodos separados de tempo. Tem um tipo de anticorpo que pode estimular a tireoide, ocasionando um hipertiroidismo. Em alguns momentos da vida, ele pode bloquear, causando um hipotiroidismo. Essa é uma condição rara na medicina, muito curiosa, mas que existe. E mais importante de todas, para aquelas pessoas que, mesmo com os hormônios controlados, os exames de sangue bons, não conseguem ter uma melhora dos sintomas, não conseguem ter qualidade de vida. A primeira coisa é que tanto o hipotiroidismo, a tireoide de Hashimoto, e também o hipertiroidismo, a doença de Graves, são doenças autoimune. Então, os pacientes que já têm uma doença autoimune, têm que ser avaliados para outra doença autoimune, porque a sua incidência aumenta. Então, por exemplo, a doença celíaca, intolerância ao glúten, que dá muitos sintomas. A deficiência de vitamina B12, anemia perniciosa, que também dá muitos sintomas, que é devido a uma doença autoimune, uma gastrite atrófica do estômago. O diabetes tipo 1, artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, que também limita muito a qualidade de vida da pessoa. O vitíligo, a psoríase, a esclerose múltipla. Todas essas doenças citadas são autoimune e precisam ser vistas no paciente que já tem uma doença autoimune e que não consegue melhorar os seus sintomas. A dica bônus aqui é que os pacientes também podem ter a deficiência de uma enzima que converte o T4 em T3, que é o metabólico ativo, que realmente tem função. Isso é muito raro, mas se o paciente já foi escaneado, visto para todas essas doenças, e ele tem os exames de sangue bons, no controle ideal, ele precisa ser avaliado para esse tipo de deficiência, que é na deficiência de uma desiodase, numa enzima que tira um iodo, fazendo com que o T4 vire T3. Espero que eu tenha ajudado com todas essas dúvidas e tópicos. Se isso foi relevante para você, se isso realmente te ajudou, se teve alguma informação que você não sabia, não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com as pessoas que você conhece, que dessa maneira eu consigo levar a informação e o conteúdo para mais pessoas.